Oi, pessoal. No novo episódio do Acontece no Creal, a gente vai entrevistar a aluna Carolina Azevedo. Ela é estudante do curso de farmácia. A primeira pergunta. Como foi para você a experiência de estudar no IFE nos primeiros períodos e durante esse momento atual da sua graduação? E qual foi a experiência que mais te marcou? Então, eu entrei no curso de farmácia do IFMJ em 2018. E, assim, foi uma experiência totalmente diferente porque a gente entra no nível da graduação, né? Mas foi uma experiência muito boa. O nosso campus é pequeno, mas a gente acaba conhecendo todo mundo. Tem essa questão da interação com os professores, de encontrar o pessoal no corredor e ter uma conversa melhor. Sempre foi uma questão que eu gostei muito na faculdade. Durante o momento atual da graduação está bem diferente. Primeiro, porque a gente pegou uma pandemia, né? De dois anos. Então, quando entrou na pandemia, eu estava no quinto período. E aí, agora que retornou esse período, eu já estou no nono. Então, já não estamos fazendo tantas matérias. Já não vou todos os dias ao campus. E, assim, é bem diferente. Acho que a experiência que mais me marcou mesmo foi essa questão da pandemia, de fazer as coisas online. Enfim, mudar totalmente a rotina que a gente tinha, né? De, enfim, se ver todo dia no campus, encontrar todo mundo. E agora o campus está um pouco mais restrito, né? Por conta do distanciamento, enfim. Então, cara, você falou que entrou em 2018, né? Então, quais são as atividades que você já recebeu no campus? Que você já participa ou já participou? E também agora, né? Contar um pouco dessa experiência do intercâmbio vindo aí. Logo que eu entrei na faculdade, eu já no segundo período, segundo e terceiro, eu comecei a dar monitoria de Química Geral e Inorgânica 2. Eu dei um ano de monitoria. Também fiz parte do PET Saúde Interprofissionalidade. Eu fiquei... Eu não cheguei a ficar o tempo inteiro, o prazo todo dos dois anos do PET. Eu fiquei, acho que foram seis meses. E aí, surgiu a oportunidade de fazer a iniciação científica na Fio Cruz, com o Zika Vírus, que é o laboratório que eu estou até hoje, que eu exerço iniciação científica. Assim, falando rapidamente o que eu faço na Fio Cruz, eu trabalho com cultura de células 3D de placenta. A gente infecta com o Zika Vírus para poder ver o que ele modifica na função placentária. E, posteriormente, a gente tenta solucionar isso usando os antivirais que as meninas do laboratório já viram que tem atividade contra o Zika. Em resumo, é isso. Sobre a experiência do intercâmbio. Bom, eu vi na página do IFRJ Internacional, que é muito interessante que todos os alunos do IFRF sigam, porque eles colocam lá muitas coisas não só de intercâmbio, mas de palestras, de cursos, de tudo que é interessante para quem se interessa em mobilidade ou em assuntos internacionais. Então, eu indico muito que sigam a página. Foi divulgado um edital do Reário Trash, que era para todos os alunos do IFRJ, de graduação, para fazer mobilidade acadêmica fora do país. E, nesse edital, tinham diversos países. Noruega, Alemanha, França, enfim, República Tcheca, vários, Lutuona, enfim. E aí, como eu já falava francês, e eu já tinha o nível de proficiência em francês, eu já fui logo na França. E vi que tinha o curso de farmácia, porque você tem que conferir. Lá ele vem, lá eles descrevem direitinho se tem o seu curso, os cursos que tem lá. E aí, você vai escolhendo a opção que se encaixa melhor com o seu nível de proficiência de idioma e com o curso que você está exercendo na graduação. Aí, eu me inscrevi no processo seletivo. Aí, você faz uma entrevista presencial. Presencial, não. É online, no caso, deveria ser presencial. Mas agora é online, uma entrevista ao vivo, síncrona. Você escreve uma carta de intenção. Por que você se interessa, você explica um pouquinho da sua trajetória. E você envia os seus certificados, preenche os formulários. E aí, a partir disso, você vai pontuando. A sua entrevista pontua, a sua carta pontua, o seu nível de proficiência. Quanto maior o nível. Se você é B1, se você é C, de acordo com o quadro internacional europeu de idiomas. Quanto mais você souber da língua, mais pontos você ganha. Aí, depois disso, eles fazem um processo seletivo interno. O IFRJ seleciona os alunos que eles vão mandar. Ah, selecionou as seis meninas do IFRJ. Que eu não sei se vocês viram que foram selecionadas. Aí, eles vão enviar para a UF, que era responsável por esse edital. A UF faz uma alocação. Porque, o que é isso? Quando você vai se inscrever, você tem até três opções de instituição para escolher. Eu, no caso, só tinha uma. Porque francês e farmácia só tinham em uma universidade. Mas a maioria das pessoas colocam de uma a três opções. E aí, lá na UF, eles vão alocando de acordo com a sua posição no ranking da sua faculdade interna. Se você ficou em primeiro lugar, eu fiquei em primeiro lugar do IFRJ, por exemplo. Não foi o caso. Mas, eles vão dar preferência para a minha opção. Aí, depois, a pessoa que ficou em segundo lugar. E aí, eles tentam alocar todo mundo. É difícil alguém ficar de fora. Porém, pode acontecer, né? E aí, depois disso, esse já é o resultado oficial. E aí, eles vão mandar o seu nome, né? Os aprovados para a instituição. Já de fora. Então, em resumo, assim. Resumo do resumo. Foi isso. O processo seletivo, né? Sobre as expectativas, assim. Eu estou com a expectativa a mil, né? Eu nunca fui para estudar fora do país. Então, ainda mais sobre o meu curso de graduação, né? Fazer farmácia no meu país. Então, assim. Eu estou com a expectativa muito boa. Eu espero conseguir criar algum vínculo lá. Enfim, representar bem o nosso campus lá, né? Certeza que está um mix aí de emoções. Mas, tem algum conselho para dar para os alunos que estão na caminhada aí também da graduação? Nem todo mundo aí, nem a gente. Então, um conselho. É não se fixar tanto em tipo Ai, preciso terminar a faculdade em 10 períodos. Ou no caso de TO, são 8, se eu não me engano. Assim, usa o tempo da graduação para fazer o máximo de coisas possíveis. Porque, primeiro. Você consegue mais coisas com o currículo mais cheio. Então, participa mesmo. Monitoria, curso, palestra, faz IC. Se atrasa nas matérias mesmo. Aproveita que é o momento, sabe? Então, assim, eu vou ter que me atrasar um pouco na faculdade a mais para fazer a mobilidade. Mas, assim, estou há 9 períodos na faculdade. Vale a pena você se atrasar para obter mais coisas durante a graduação. Então, a minha dica é faz o máximo que der e não fica se prendendo. A gente tem que puxar todas as matérias. Tem que estar periodizado. Não fiquem com essa paranoia, não. Vai aproveitar. Sim, e pensando em todas essas conquistas, né? Às vezes, não é nem se atrasar. É pensar no futuro mesmo. É, aproveitar mesmo. Investir no tempo que você está ali na faculdade. Então, foi isso. A entrevista com a Carolina que está levando aí o nosso IFRJ Campos de Alenco para o mundo. Se inscrevam no canal. Sigam a gente lá no Instagram. E não deixem de dar o like. E não deixem de dar o like. E não deixem de dar o like.